É tosse, só tosse. Aí começa a dar umas escarradas de tuberculose, é matadeira. Um dos sintomas é esse, a tossição que nem colar de sabuga é capaz de curar. Aí dá febre, aí definha e põe no esquife, no paletó de madeira. Morreu um homem aí e novo de idade, hein, Fábio? Quando que foi esse falecimento por tuberculose, meu irmão? É um homem novo, viu, Rodrigo? 53 anos tinha esse homem que é o primeiro, então, né? A primeira morte confirmada por tuberculose aqui na cidade de Marília. Esse caso, Rodrigo, os dados foram publicados no Portal da Transparência aqui do município no dia 18 de fevereiro, mas a morte ocorreu em janeiro, viu? Segundo a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Marília, esse homem era um morador de rua em situação de vulnerabilidade social e tinha aí uma resistência ao tratamento médico. A gente sabe que a tuberculose é uma doença grave e tem um tratamento extenso, né? Um tratamento complexo. Segundo a Secretaria da Saúde, infelizmente, esse paciente não seguiu todas as etapas desse atendimento. Ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, desde o dia 17 de março, afinal, hoje, Rodrigo, é o dia mundial de combate à tuberculose. Então, durante todo o mês de março aí, campanhas são realizadas e aqui em Marília, Secretaria Municipal da Saúde, desde o dia 17 de março, está fazendo uma campanha, então, de intensificação de casos, né? De pacientes com sintomas respiratórios em todas as 53 unidades de saúde aqui da cidade de Marília. Uma campanha preventiva, portanto. Ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os dados, né? O número total de casos de tuberculose registrados no ano aqui em Marília não foi divulgado. Não temos o balanço ainda do total de casos, apenas a confirmação da primeira morte. Mas segundo a Secretaria, o número de casos está dentro da normalidade, dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu volto com você.